Bom galera, então estamos aqui de volta Com a nossa missão de achar o card azul Lembrando, já deixa o seu like Já começa... não, nem começa a assistir Já deixa o like Se você é novo no canal, já se inscreve aí E a gente vai aqui, ó, pra parte da garagem Que provavelmente deve ter alguma coisa ali A única porta é que tá com laranjinha, mano Então... Puta que pariu, velho Qual foi? Ó, vai dar susto, velho Tá, vamos lá Tá, fecha aqui Preciso aqui abrir, mas tudo bem Vamos ver se tem alguma interação aqui Não, nada Nada aqui também Nada aqui Ah, peraí, deixa eu ver mais embaixo aqui Já a gente sobe Pneu Tá, ok Então vamos tentar subir então pra ver Ué, mano Ué, cara Não tô entendendo O único lugar que tava, tipo, com laranjinha Com a porta fechada Era aqui Aqui não tem nada É, cara Ah, galera, eu achei... Eu acho que eu achei onde é a parada, ó. Lá em cima tem um quarto infantil fechado com a chave da cobra. Aproveitar que a gente já tá com a chave da cobra aqui na mão, ó. Chave da cobra. Acho que dá bom a gente ir lá dar um passeio. Pode é passar esses bichos malditos, mas... Partiu! Vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Ah, dois bichos nascendo lá em cima. Deixa eu só ver pra onde que é. É lá em cima, né? Nossa, tô com cedo no braço. Ai, caralho. Preciso escoçar meu braço, ou! Isso aqui não tava na casa, hein? Beleza, galera. Esse aqui é o quarto infantil. Pode fechar a porta, amigo. Tá quebrado. Ok. Nada de bom. Algum dia já abriu. Oliver parou de berrar, mas às vezes escuto batidas lá em cima. Fed de verdade. Tem algum liquidez quesito pingando do teto. Bom, já que eu tive tempo, mudei o troféu de controle remoto de novo. Agora vai brilhar mesmo de noite. Bom, já que eu tive tempo, mudei o troféu de controle remoto de novo? Confuso, hein? Não entendi essa, velho. Suplementos. Ok. Como assim, mudei o... Tá, vamos dar mais uma fuçada aqui. Mano, que nem é. Esses negócios eu tenho certeza que tem alguma coisa, cara. Mas não consigo entender que porra que é. Ah, não. Combustível queimador e eu joguei o meu fora. Terceiro lugar, segundo concurso de engenharia júnior. Ok. Segundo lugar, terceiro concurso de engenharia júnior. Tá. Menção honrosa. Tá, um toque de beisebol. Algum dia de abril. Mamãe me levou para o hospital da cidade. Eles tiraram uma foto da minha cabeça e uma máquina esquisita. Então mamãe comprou um quebra-cabeça de 259 peças para mim na loja. O idiota do Oliver continua me provocando. Você é doido. Eu menti para o Oliver. Eu disse para ele vir para o meu aniversário. E aí fechei ele no sótão com controle remoto. Ele não parava de chorar. Me deixa sair, Lucas. Mudei o controle remoto para a idiota da Zoe não entrar no sótão. Fundi ele em um dos meus troféus de concurso de inventores. Agora ela nunca vai entrar. Que no caso é aquele ali que a gente... Esse aqui é um troféu. Esse aqui é um abajur. Esse aqui é um abajur, né? Então vamos ver. Vamos ver aqui esse bagulho de troféu dele aqui. Tá, não é aqui. Eu acho que deve ter tipo algum botão ali. Não tem? Ué, não tem mais troféu, amor? Balitia. Porra de cadeira desgraçada. Tá, vamos subir. Vamos ver o que tem aqui em cima. Feliz aniversário. Machado de brinquedo. Caralho, tô lotado, viado. O que que é isso? Eu não entendo essas fotos, velho. Eu vou jogar fora esse negócio aqui. Eu também não... Ué, não tem espaço? Como que não tem espaço? Porra, que sacanagem. Cliente. Cliente, Jack Baker. Construtora Trevor e Schieber, não sei o que. Período de construção. Detalhe. Instalação de entrada ativada por sombra na sala. Uau! Instalação de entrada ativada por sombra na sala. Uau! Deve ser algum lugar secreto que eles fizeram aqui em cima, então. Vamos ter que achar, né? Pelo jeito. Fundo líquido. Ah, beleza. Mais um puzzle pra nós aí. Partiu desvendar aqui. Vamos ver. Tá, aqui, ó. Essa daqui é a... Calma aí. A perna dele é... Calma aí. Eu tenho que entender aqui a parte do desenho. Pera aí. Se eu consigo entender mais ou menos onde que é a cabeça. Acho que aquela parte ali é o machado, ó. Aquela parte que ele tá na mão ali é o machado. Caraca, esse é difícil, hein, galera? Meu Deus. Não, lógico que tá errado. Não. Caramba, velho. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é a parte do machado. Calma aí. Galera, eu vou dar um corte aqui quando eu conseguir resolver isso e a gente volta, velho. Galera, a gente tá quase, ó. Vocês tão vendo que ele tá bem parecido? Ele tá com o machado aqui. Só que tá quase... Esse que é o problema, mano. É muito difícil essa mecânica de girar essa bosta. Caralho, preciso fazer um pouquinho mais igual. Aí. Aí. Show, mano. Meu Deus do céu. Nossa, esse foi difícil, velho. Nossa, esse foi bem difícil. Meu Deus. Ah, que beleza. Espaço insuficiente. Vamos pegar aqui. Ah, não dá pra recargar? Só dá um tiro? Beleza. Vamos ter que fazer alguma coisa aqui com esse fluido. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse fluido. Tá, continua sem espaço. Caralho. Ah, vou jogar esse machado fora, mano. O outro eu nem peguei lá também. Puta que pariu. Não dá pra jogar fora. Eu vou jogar... Eu vou jogar essa aqui fora, então. Eu tenho bastante. Qualquer coisa eu faço de novo também. Foda-se. Beleza. Peguei um cartão azul. Salvou, hein, galera. Vai ter alguma coisa lá embaixo. Vamos lá assistir a fita. Vamos assistir essa fita aqui, galera. Vamos ver o que tem aqui nela. Ai, caramba. Happy birthday. Feliz aniversário. Eu acho que provavelmente... Você é um amigo, você é um lucro. Você é um amigo... É um... Eu... Eu realmente enroi... Você... Você não acredita eu? This try? Oh, você não pode fazer isso. It has taken me weeks to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Oh, come on now. Nossa, que delicinha. Lindão, mano. Que lugar que é esse? Provavelmente é algum lugar que a gente ainda vai. Certeza. Igual da menina que aconteceu que a gente foi depois. O cara trolou nois. Chave de torção. Ok. Ele falou pra pegar a... Ah, tem que acender a vela. Tá, mas antes... A gente tem que achar alguma coisa. Ah, não. Ah, tá. Não? Calma aí. Tem que colocar alguma coisa na mão dele. Mas o que eu tenho que colocar na mão dele, velho? O que é isso? Telescópio. Tá, não tô entendendo, mano. O que que é pra... Ah, beleza. Mas o problema é que a gente não consegue passar ali. E aí O que que a gente faz com esse balão? O que que a gente faz com esse balão? Não. Ué, mano. Eu só tô pegando coisa que não encaixa, caralho. Eu não sei qual que é a senha. A gente precisa acender a vela, mas a gente precisa colocar alguma coisa ali pra tampar. Prego. Ah, não. Prego. Pico de pena. Ok. Agora é isso aqui Ô, louco, pai Meu Deus do céu, mano Velho, que... Tô ficando puto já, mano Tá, vamos acender aqui de novo A gente tem que achar senha em algum lugar Vou costurar todas as bexigas aqui pra ver se tem alguma coisa a ver Vai Vai, continua, vai Mano, tem que ter algum desenho Alguma coisa aqui, velho A gente já pegou tudo que era possível Não tem mais nada Caraca, velho, e agora? Será que eu tenho que usar Eu tenho que usar esse em algum lugar Na onde? Será que é aqui? Tá só... Ah, tá Deixa eu ver o negócio Show Nossa, mano Tô ficando bom nesse jogo, galera Agora a gente vai usar ele Ele vai mostrar alguma coisa pra gente Tô ficando bom, mano Já desvendeu essa parada Agora a gente tem que... Ah, tem que ver aonde Deixa eu ver o negócio Rap Será que isso é lá no... Tá, esse negócio Quando sei o que é Aquele outro negócio E um bebê Esse Eu não sei o que que é E o bebê Cadê o bebê? Bebê Abri Caralho, abri na cagada Eu juro que eu não sabia Boneco de palha Eu juro que eu não sabia Que era aquilo, velho Nossa Eu chutei sem querer, mano Caramba, juro Ah, meu Deus E agora, mano O que que eu faço, velho Meu Deus Meu Deus O que que eu faço Caraca Eu já descobri muita coisa Desse bagulho Eu não sou tão inteligente Assim, não, mano Meu Deus Aqui não tem mais nada Tá, deixa eu ver um negócio aqui Ah, não consigo usar A boneca é dura Ao toque Ah, deixa eu ver um negócio Eu sei que não para de sair Por isso que eu estou tentando ver se dá para colocar alguma coisa aí Será que tem alguma coisa aqui, mano? Deixa eu ver Caraca, sério Não faço nem ideia Será que tem que... Tá, essa porta é trancada Tem uma porta aqui Que eu já sei o que que é Coloca uma vela acesa no bolo Como que eu vou colocar uma vela acesa no bolo, velho? Se essa porra não para de chover Caralho Para que tanto itens nenhum funciona, velho? Isso não é Mano, na moral Eu tenho certeza absoluta que é esse daqui Que vai na mão dele, velho Ah, eu acho que é um dedo Tá vendo? Ele está sem dedo Eu acho que é um dedo, velho O problema é Onde que eu... Onde que está essa porra desse dedo, velho? Deixa eu ver se eu consigo usar mais itens aqui Isso não parece que vai queimar Isso não parece que vai queimar Porra, velho Na moral, mano Porra, eu sou muito bom, bicho Caraca, mano Três anos para a gente conseguir fazer isso O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh, cara Não 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 Eu fui só na cagada, velho Loser Mano Eu acho que esse daqui foi uma das piores partes que eu já fiz, mano É muito difícil, velho Pronto Agora sim Nossa, fica da bosta, velho Vai estourar, sei lá Tu fala? Tu fala? Fuck! 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 Oh, man! Fuck! No! Fiji? Feliz aniversário Moleque Você tá maluco, tio Esse bagulho é a pior parte, mano Que você fica aqui rodando Do nada sai e aparece um bicho Quer bater uma aposta? Vamos lá pro trailer, então Telefone Hey, buddy Remember Those two key cards Will get you into the party Don't be late now Let me talk to Mia No, no, no Oh, you gotta show up first You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard So come on, man Everybody's waiting for you Todo mundo está esperando você Eu vou chegar lá Vai ter a mulher que eu matei Ah, puta que pariu Agora eu não sei qual bala que é mais poderosa, velho A munição contendo polvora extra Tá A de 18 é com polvora extra Tá Então era aquela que eu usei Caralho, ela é muito mais forte mesmo Meu Deus Ok Beleza Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui a fita Machado Esse daqui Acho que a chave também dá pra guardar Esse daqui Esse daqui também não vai me servir agora Fica sempre bom usar Ok O restante tudo bom usar Bom, galera Então é isso aí Vamos finalizando mais um episódio de Resident Evil Se você está gostando Não esquece de deixar o seu like É muito importante pra mim Pro canal, pra série E se você é novo no canal Não esquece de se inscrever Seja bem-vindo É nóis Tamo junto, galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau